A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O homem traz consigo, no mais íntimo do seu ser, suas paixões, suas agitações internas e cujos ruídos abafam o ensino íntimo da natureza. Para discernir a revelação imanente no seio das coisas, é preciso impor silêncio às quimeras do mundo, a essas opiniões turbulentas que perturbam nossas sociedades. É preciso recolher-se, fazer a paz em si e em torno de si. Então, todos os ecos da vida pública se calam, a alma volta para si mesma, retoma o sentimento da natureza, das leis eternas e comunica-se com a razão suprema. Amigo ouvinte, estas palavras são do sempre admirável escritor espírita León Denis, na sua obra bastante conhecida, chamada Depois da Morte, num capítulo que se intitula O Estudo. León Denis aqui nos faz um convite, ao mesmo tempo em que aponta para um grande desafio do homem dos nossos dias. O escritor francês nos fala dessas agitações internas. São, na realidade, ruídos que nos distanciam da própria vida, da própria natureza. Por isso, León Denis faz o convite, é preciso impor silêncio às quimeras do mundo, a opiniões turbulentas que perturbam nossas sociedades. Ele conclui, é preciso se recolher, fazer a paz em si e em torno de si. Aí é que está o desafio, amigo ouvinte. Para encontrar um pouco de paz interior, para lidarmos de uma forma mais positiva, construtiva, com esses ruídos, que são agitações no campo da mente, no campo das emoções, e isso vai se refletir na conduta do ser humano, É preciso o silêncio, essa atitude pessoal de recolhimento. É fazer um mergulho interior, voltar-se para si e começar um trabalho, de fato, desafiador. É como ele fala, a alma se volta para si mesma e retoma o sentimento da natureza. Significa dizer que quando silenciamos, quando nos distanciamos um pouco dessas agitações, desses ruídos, a alma se volta para si, a alma se encontra, se percebe. O desafio está aí, querido ouvinte. Leandrini, com a sua lucidez, assinala esse grande desafio para o ser humano. Silenciar a mente, voltar-se para si, lidar com essas agitações internas, e todos nós as temos. O programa Café Literário dessa semana vai falar um pouco dessas agitações. Na realidade, são as nossas inquietações, como falamos há pouco, no campo dos nossos pensamentos, no terreno das nossas emoções. A psicologia clínica tem dado muita atenção a esse tema nos últimos anos, especialmente a partir do momento que a chamada terapia cognitiva começou a estabelecer um diálogo com as práticas meditativas. Sobretudo uma técnica que se chama, em língua inglesa, mindfulness, ou, como tem sido traduzida, a meditação da atenção plena. Esses estudos começaram no final da década de 1970, nos Estados Unidos, quando um pesquisador bastante conhecido, John Kabat-Zinn, desenvolveu uma abordagem chamada A redução do estresse, baseada na atenção plena. Essa pesquisa pioneira encontrou efeitos extraordinários na dor crônica e no estresse. Depois, no início da década de 1990, os psicólogos John Tisdale, Mark Williams, estes dois do Reino Unido, e Zindal Segal, do Canadá, eles inferiram que o treinamento da atenção plena poderia causar efeitos poderosos na prevenção da recaída, na depressão recorrente. Então, influenciados por essas ideias, eles criaram um programa de oito semanas utilizando um método que se chama Terapia Cognitiva Baseada na Prática da Atenção Plena. Começaram, então, a pesquisar a sua eficácia. E, ao longo dos últimos 20 anos, eles e outros estudiosos deram seguimento a essa pesquisa. Então, em decorrência disso, a atenção plena passou a fazer parte dos tratamentos psicológicos convencionais baseados em inúmeras evidências. Essa proposta terapêutica tem sido amplamente utilizada nos últimos tempos. E para falar desse tema, que é, na verdade, o desafio lançado por León Denis, essas agitações internas, os ruídos e, ao mesmo tempo, a necessidade do recolhimento, do mergulho interior e da tomada de consciência de todos esses processos da mente e das emoções, eu trago para o conhecimento do nosso querido ouvinte uma obra que foi lançada aqui no Brasil no ano de 2015 e no ano de 2011 nos Estados Unidos. Uma obra publicada pela editora Sextante e os seus autores Mark Williams, citado há pouco, e Danny Penman. Quem é Mark Williams? Ele é professor de psicologia clínica na Universidade de Oxford e foi um dos criadores da já citada terapia cognitiva baseada na atenção plena. Além disso, é autor de artigos e de outras obras. O doutor Danny Penman, ele é doutor em bioquímica, articulista e comentarista de jornais importantes. Trabalhou também para a BBC. O livro se chama Atenção Plena. Como encontrar a paz em um mundo frenético. É isso mesmo que você ouviu. Como encontrar a paz em um mundo frenético. O livro, como falamos, apresenta de uma forma muito simples, muito clara, muito prática e ao mesmo tempo de um modo muito bem fundamentado, academicamente falando, tecnicamente falando, esse programa de oito semanas. É um programa bastante interessante e que nos ajuda a tomar consciência dos nossos padrões mentais. Quando o Leão Deni nos fala desses ruídos, desses barulhos, das nossas inquietações, nem sempre nós conseguimos desenvolver uma forma saudável, adequada, de lidarmos com isto. Atualmente, muitos se têm falado da atenção plena, porque já chegaram à conclusão, os especialistas, que nós precisamos mudar o nosso padrão mental. Essa forma peculiar de nós lidarmos com os pensamentos, com as emoções, e com tudo aquilo que, no contexto da nossa vida, escapa do nosso controle, os desafios da vida, os acontecimentos normais da vida, mas que continuam nos angustiando, como a morte, a doença, os acontecimentos inesperados, não é fácil lidar com tudo isto. Não é tranquilo fazer esse mergulho interior e se descobrir e observar como a nossa mente funciona e qual é o nosso padrão habitual de respostas emocionais diante de situações, por exemplo, como a contrariedade, a injustiça que a nossa mente processa como tal e temos um padrão reativo, não raras vezes. Tudo isso vai aos poucos construindo uma vida com muitas inquietações, uma vida com muitos ruídos e não é incomum, amigo ouvinte, em algum momento da nossa vida ou do nosso dia, pararmos e olharmos para nós mesmos e falarmos assim, eu só queria que a minha mente desligasse, eu só queria parar de sentir isso que eu estou sentindo e viver um pouco mais a alegria ou sentir um pouco mais a felicidade. Você já deve ter dito isto para você em algum momento da sua vida. Então a prática da atenção plena que não é um remédio para todos os males, não é uma magia, não é um ensinamento moral, é uma técnica que tem ajudado inúmeras pessoas pelo mundo a observar o que acontece no momento em que acontece sem nenhum julgamento. É a percepção consciente que vai emergir quando nós prestamos atenção de uma maneira particular às coisas como elas são, deliberadamente, no momento presente e de uma maneira imparcial. A atenção plena possibilita que enxerguemos de modo claro o que quer que esteja acontecendo na nossa vida. E isso sem dúvida alguma, amigo ouvinte. constitui um desafio e como dizem os nossos autores na atenção plena nós começamos a ver o mundo como ele é não como esperamos que seja como queremos que seja ou como tememos que se torne. Isso é muito sério. Aprender a prestar atenção de uma maneira deliberada no momento presente e sem julgamento nas coisas como de fato são. Talvez isto seja o grande segredo para estabelecermos com a vida uma relação mais saudável. Uma vez mais utilizando o pensamento de León Denis seria então um bom caminho para nós silenciarmos os ruídos e acalmarmos as nossas inquietações internas. Mas os nossos autores apresentam no livro um programa que vale a pena conhecer. É um livro simples como já falamos é um livro direto muito prático você não precisa de um tutor para orientá-lo é um livro bastante organizado didático até e eles vão tratar de temas fundamentais para a prática da atenção plena como por exemplo o primeiro capítulo correndo atrás da própria cauda porque nos atacamos despertando para a vida acordar para o piloto automático conscientizar-se do corpo ir além dos rumores enfrentar as dificuldades e uma pergunta prisioneiro do passado ou vivendo no presente quando você parou de dançar e por fim sua frenética e preciosa vida é um livro que vale a pena amigo ouvinte estamos apresentando o programa café literário amigo ouvinte estamos no programa de hoje apresentando uma obra bastante interessante atenção plena como encontrar a paz em um mundo frenético de Mark Williams e Danny Peman da editora Sextante eu gostaria nesse momento de trazer uma explicação de algo que é fundamental dentro da proposta da atenção plena muitas vezes amigo a nossa vida ela se torna tão corrida tão acelerada que nós apenas passamos pelos momentos para chegar a outros outros momentos que no fundo nós acreditamos ser melhores mas onde isso em algum ponto no futuro esse pensamento é do já citado Jean Kabat-Zinn nós vivemos para riscar para cortar os itens da nossa lista de tarefas e aí caímos na cama exaustos no fim do dia para na manhã seguinte levantarmos e então recomeçar todo o ciclo e ele faz um alerta se não tomamos cuidado fica fácil nos tornarmos mais um fazer humano do que um ser humano e com isto esquecer quem está realizando a ação e por que é aqui que na verdade a prática da atenção plena entra em jogo porque ela vai nos lembrar de que é possível mudar isso e é sobre isso que queremos falar com base nas explicações dos autores amigo ouvinte o ser humano pode funcionar de dois modos o modo fazer e o modo ser e nossos autores encontraram sete características do modo ser e do modo fazer e no programa de hoje nós vamos começar a falar dessas características e provavelmente daremos sequência no programa seguinte vamos lá interessante que os nossos autores fazem essa diferenciação no capítulo 3 que se intitula despertando para a vida e eles iniciam com uma frase atribuída a Marcel Proust a real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens mas em ter novos olhos é bem interessante isto é uma mudança de perspectiva então vamos a primeira característica você certamente já ouviu a expressão piloto automático o modo fazer ele acaba nos colocando no piloto automático nós vamos conduzindo a nossa vida de uma forma automática é preciso fazer coisas fazer o checklist do dia alcançar as metas é claro que isso tudo é importante o problema é viver apenas no modo fazer numa espécie de piloto automático é quando nós então de certo modo pensamos trabalhamos comemos caminhamos dirigimos sem uma consciência clara do que que nós estamos fazendo isso é um perigo e o tempo passa e a pessoa permanece naquela sensação de que nunca o tempo é suficiente quantas vezes nós falamos eu queria que o meu dia tivesse 30 horas porque a gente tem a crença eu penso ilusória de que se o meu dia fosse mais longo aí sim finalmente eu conseguiria resolver todas as pendências mas isso é uma ilusão amigo ouvinte o nosso dia é longo são 24 horas por que não conseguimos realizar aquilo que queremos porque provavelmente ficamos tão fixados no piloto automático que não enxergamos a vida a nossa volta eu compartilho com você querido ouvinte uma experiência que eu vivi dentro de um elevador eu estava num prédio comercial mexendo no meu celular quando de repente entra um casal com uma criança no colo uma criança de aproximadamente 4, 5 anos de idade no máximo e o pai dessa criança tinha em mãos uma caixinha não era bem uma caixa de fósforo mas é como se fosse porque esse detalhe é importante e a criança estava um tanto agitada e o pai então entregou essa caixinha para a criança e a criança ficou explorando eu tive a sensação que aquilo me chamou a atenção de que a criança estava diante daquela caixa pela primeira vez então a mente da criança é uma mente curiosa é uma mente focada no que está acontecendo o adulto muitas vezes perdemos isto a criança começou a girar em suas mãos a caixinha explorando foi uma experiência autêntica de exploração de um objeto curioso e virava de um lado para o outro e em algum momento ela cheirou a caixinha porque a criança usa todos os seus sentidos para lidar com o mundo não apenas a mente a razão o intelecto e virava de um lado para o outro e apertava a caixinha e de repente essa criança percebe porque ela colocou o dedinho imagine a caixa de fósforo ela colocou o dedinho assim naquela parte interior afundou o dedo e viu que a caixinha abria ela olhou aquilo com uma surpresa e disse assim uau eu achei aquela experiência assim fantástica e eu percebi os pais eu não estou aqui julgando porque eu como pai deve ter feito isso inúmeras vezes mas os pais não perceberam aquele uau da criança porque eles estavam conversando sobre assuntos práticos e isso faz parte da vida provavelmente estavam com problemas talvez tenham saído do consultório do pediatra ou enfim não importa mas naquele momento aquela experiência do uau se perdeu mas eu estava ali em sintonia naquele momento eu estava e muitos outros eu não estou e aquilo me trouxe uma alegria eu penso que os nossos autores estão falando disso quando nós estamos no piloto automático nós não saboreamos a vida nós não realizamos a experiência do uau porque tudo é muito a mesma coisa é mais do mesmo mas se nós mudarmos a perspectiva e mesmo realizando muitas coisas esse é o modo fazer colocarmos um tempero digamos assim de modo ser nós vamos levar para nossa vida prática um pouco de admiração um pouco de espanto no sentido do uau mas que sol lindo uau mas que frase encantadora que sorriso maravilhoso mas nós perdemos isto é comum nos afundarmos nas tarefas do cotidiano nos compromissos que temos para realizar nas metas que temos para alcançar e não realizamos essa experiência do deslumbramento da vida nós já falamos inúmeras vezes no programa sobre a gratidão a gratidão nasce exatamente da experiência do uau como é lindo uma caixa se abrir como é lindo esse pôr do sol e eu sou grato a vida porque isso é de graça o único preço a ser pago que não é um preço é sairmos do piloto automático e realizarmos a experiência do ser essa é a primeira característica amigo ouvinte o tempo avança nós vamos no programa seguinte dar sequência trazendo outras seis características do modo ser e do modo fazer a primeira é a mais importante como dizem os nossos autores o modo ser ou o modo atento nos permite voltar a ter total consciência de nossa vida proporciona a capacidade proporciona a capacidade de nos conectarmos com nós mesmos de tempos em tempos para que possamos fazer escolhas intencionais nós aprendemos a parar de perder tempo à toa com a nossa velha maneira de pensar e de agir porque ela já se provou inútil além disso diminui a nossa tendência a lutar demais por objetivos dos quais é melhor abrir mão ele encerra assim você se torna plenamente vivo e consciente de novo aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz muita atenção plena para enriquecermos cada vez mais a nossa vida com essas experiências encantadoras e deslumbrantes que a vida nos oferece a todos segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 21988151965 um abraço e até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação henrique fernandes rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro